Música Bem-vindos a São Paulo paraquedismo Vamos conhecer aqui mais um maluco que veio se jogar de avião com a gente, é o Fábio Ô Fábio, Fábio, e aí, tudo bem? Não, mais ou menos Que ideia de maluco foi essa de pular de avião, chega aí, Fábio É, foi do Thiago Tranquilo? Você que arrastou a galera aí para essa roubada? Tinha mais um, mas não deu para ele vir também Faltou um, mas na próxima ele vai estar aqui também É isso aí, mas a galera toda vai saltar, vai se jogar de avião Mais um Ali mais outro É isso aí, Fábio, vamos subir a 12 mil pés de alquim De lá cair a mais de 200 por hora Preparado? Não! Vamos assim mesmo, fica vendo galera, esse doido vai cair de avião Muitas palavras Muitas palavras Muitas palavras E aí, Fábio, afijo Decolou! Valeu! Vamos ver um pouquinho que você joga, beleza? Tamo junto, valeu, obrigado! Valeu! Tô curtindo o passeio? Ô mano, já tô com medo já! Tá subindo ainda! E o visual aí, tá legal? Tá da hora! Olha só! Uhul! Tá alto né? É, vai subir mais! Só metade do caminho ainda! Beleza! Eu já tô com medo, já tô com medo já! Querida, Cadê! É... É, vem! 4 2 3 3 E A shame, the ones who died without a name And the dogs howling out of key To a hymn called Faith and Misery And bleed, the company lost the water dam I beg to dream and differ from all our lies Uhu! That crazy! Uhu! Pilotando para... Ae! Segura! Uhu! 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 Parabéns pelo salto! Valeu! Obrigado, meu Deus! Uhu! Valeu, valeu, galera! Que aventura! E ae, Fabio? Conta pra gente como é que foi Beleza! Tô tremendo, mano! Agora eu tô tonto ainda, mas valeu! A experiência foi boa? Boa! Valeu! Que parte você gostou mais? Paraquedas abertos ou fechados? Na hora que jogam, mano, venta! Sabe aquele ventão na cara? Você começa a girar! Ah, valeu! Muito louco! Valeu! Parabéns pela coragem! Valeu! Andou super bem! E é isso aí, galera! Faz que nem ele! Vem saltar aqui também! Valeu! São Paulo paraquedismo! Vem pra cá! Vem tamo! Vem lá! Vem lá! ueda! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! T 컨 simplesmente! Obrigado.